A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado a todos os lideranças que estão no presente neste momento No posse do novo cacique E também agradeço autoridade que vieram de Tabatinga E ter mais outras autoridades que estão no presente Vá tchau é negu, pê em charo mó é nha ingo neigo Nha ator inga é vaca, ká si kere ngoko de chigaba Nenang charo mó é ta inyoré e liderança g Nha ingo neigo nung, e pastori g E professores g, e saúde g Tá toru ká si kiro mar no ane j Vore kama, vore kama no ane j Tá toru ká si kiro mar no ane j Vore kama, vore kama no ane j